Onde é que você tira elementos pra você melhorar como copywriter? Onde você estuda? E qual que é, hoje, quais são as características básicas pra um bom copywriter? Quais são os skills? Olha, eu já ouvi muita gente fazer essa listinha de skills pra um bom copywriter, mas eu não me encaixo em nenhuma delas. Porque as pessoas falam, ah, tem que gostar de ler e escrever. Eu não gosto de ler, eu não gosto de escrever. Mesmo assim, eu sou copywriter. Ah, a pessoa tem que ser curiosa. Cara, eu não sou curiosa pra todos os assuntos, então eu não sou muito a favor dessa listinha. O que eu acho que me fez ser uma copywriter razoável foi que, desde criança, eu era muito boa em negociação, em argumentação. Minha mãe fala, assim, que eu tinha 10 argumentos pra cada coisa que ela chegava pra mim querendo me podar. Então, eu acho que o copywriter é aquela pessoa que sempre consegue argumentar com o outro, né? Sempre tem várias cartas na manga pra falar alguma coisa. Eu tenho um cara em casa, assim, eu tenho um copywriter de 6 anos na minha casa, chamado Louie. É. É impressionante. Mas é, exatamente. A minha mãe fala que teve uma vez, eu tinha, tipo, 8 anos, assim, sei lá. Ela conta que a gente tava no mercado e ela tava comprando alguma coisa, a gente tava na fila do mercado e eu tava brincando com aquela coisa. Não lembro nem o que que era. Enfim, não lembro o que que era, se era uma tábua de passar, alguma coisa assim. E eu era muito novinha e ela falou, para que vai quebrar. E aí eu virei e falei assim, mas se quebrar, a gente não deveria nem comprar, né? Porque vai chegar em casa e vai quebrar por qualquer coisinha tosca, é melhor a gente descobrir aqui antes de você pagar. E ela fala que eu tinha várias dessas, assim. Então, eu acho que uma das coisas que me ajudou como copywriter é ser munida de argumentos. Mas essa coisa de, ah, ser curioso, gostar de ler, eu nunca gostei de ler. E qual que era a outra pergunta? É, se você... Como buscar conhecimento pra você? Isso é bem difícil, porque a gente ainda tem poucos copywriters muito bons no Brasil, né? Um deles eu tive o grande privilégio de vir a ser o meu chefe, que é o Roberto Altenhofen. Ele é, assim, considerado por todo o meio o melhor copywriter do Brasil. Então, eu aprendi com ele, né? E ter todos os seus textos diariamente sendo revisados por ele, ter reuniões com ele. Ele não é um cara muito fácil de acessar, mas ele treina todo mundo da equipe. E a Empiricus, como ela era sócia da Agora Financial, que é quem inventou tudo isso, a gente tinha acesso a muitos materiais. O Big Black Book, né? Que é a bíblia, né? Do copywriting. A gente tinha acesso, enfim. Mas hoje o Beto tem o curso dele também, pra quem estiver assistindo, a gente tiver interesse, né? Do Roberto Altenhofen. Roberto Altenhofen. Mas... Não é tão fácil, assim. Não é, né? Tem alguns livros, tem alguns bons livros. O Armas da Persuasão é um que eu gosto. Robert Cialdini. É, tem dois... Maravilhoso. Você leu? Aham. Você não gosta de ler, mas esse você leu. É, eu li poucos livros na vida, mas... E esse você leu. Eu terminei agora, é maravilhoso, né? É muito bom. É muito bom. Outros dois muito bons é o CopyLogic e o Great Leads. Mas eles não estão à venda. Eles estão também em material interno de treinamento da Empiricus. É difícil, assim, achar bons materiais de copywriting. Mas acho que pra quem tá começando, putz, tem muitos Instagram... Tem muitos gurus na internet que com certeza vão ajudar, né? E a copy, ela vem de uma hora pra outra, pra você? Ela vem num momento de intuição? Alguma coisa que vem rapidinho? Nossa, pera que surge uma copy aqui e eu entendi um argumento maravilhoso que a gente pode usar como vendas, esse argumento de vendas aqui nesse produto. Como é que vem? Olha, se eu te falar, os meus copies que mais venderam na vida, eu tava dormindo, eu acordei de madrugada, veio a ideia, eu anotei, acordei no dia seguinte de novo, olhei e fui seguir minha intuição. Intuição pura. É, um deles foi o Poder da Terceira Linha. Foi um copy que vendeu mais de 100 mil unidades, o que isso quer dizer? A Empiricus ganhou mais de 100 mil assinantes, então hoje ela tem 400 mil, só esse copy trouxe 100 mil. Que copy que era, como era? O Poder da Terceira Linha era o seguinte, ele falava que toda pessoa tem que ter duas linhas financeiras, as receitas e as despesas, e na vida da maioria das pessoas essas duas linhas, elas são uma bagunça, né? Muitas vezes você gasta mais do que você ganha, então você imagina... Minha unha tá horrível, né gente? Não tenho nem tempo de fazer a unha. Você imagina a linha de receitas, uma vida saudável é a receita aqui e a despesa embaixo gerando uma gordura entre as duas partes. A vida da maioria dos brasileiros, essas linhas vão se sobrepondo, mês ganha mais, consegue guardar uma coisa, outro mês a receita fica abaixo da despesa, enfim, é uma montanha russa. E o Poder da Terceira Linha falava sobre você, pouco a pouco, conseguir manter um crescimento regular na sua linha de receitas, você conseguir deixar as despesas abaixo, pegar essa gordura e injetar numa terceira linha, que seria dos investimentos. E essa linha de investimentos, essa terceira linha sai do zero, só que ela cresce exponencialmente até chegar no momento que ela passa a linha de receitas. E aí você é livre financeiramente, porque você pode parar de gerar receitas e viver com seus rendimentos. Isso que é ser livre financeiramente, né? E aí era o copy do Poder da Terceira Linha. Que legal! Eu adorei aquela ideia. Super simples. Simples. E gera um impacto. Mas toda Big Idea, ela tem que ser simples. Porque se for muito difícil de você explicar, dificilmente o seu copy vai vender. E aí nesse caso isso te ocorreu por um lapso da intuição na madrugada, veio ali um insight e você anotou? É. Sim. Que demais. Só que assim, o copywriter, talvez uma segunda característica que ele tem que ter pra ele ser bom, ele tem que ser muito sensível. Sensível num sentido de entender muito bem o seu público e o que que tá acontecendo no meio. Por exemplo, o copy do Poder da Terceira Linha é um copy simplesmente abstrato. Ele não funcionaria hoje em dia. Porque o público, as pessoas estão muito mais maduras, tem muito mais gente falando sobre finanças na internet. Quando ele foi lançado, não. Então, um copy de curiosidade, ele não funciona mais tão bem hoje. A gente precisa ir mais direto ao ponto hoje em dia quando a gente fala de finanças, né? Tem aquela linha, se eu for ficando muito técnica, você me fala. Tá bom. Mas tem uma linha de nível de consciência do seu consumidor, do seu cliente. Você tem que entender em qual ponto dessa linha ele tá. Quanto menos consciente do problema e da solução, enfim, quanto menos o brasileiro está consciente sobre a educação financeira, mais indireta eu tenho que ser no meu copy, que é o caso do Poder da Terceira Linha. Eu não cheguei e falei assim, compre ações de tech porque é o que vai dar bom agora. Não. Porque as pessoas não têm consciência nenhuma, elas não vão me dar atenção. Perfeito. Mas é gerar uma curiosidade. Quando as pessoas já estão muito mais conscientes que foi o que aconteceu nos últimos anos no mundo financeiro, eu tenho que ser mais direta ao ponto. Então, eu tenho que chegar num copy e falar assim, compre esta criptomoeda porque ela está com potencial de mil por cento. Entende? Então, você tem que ser sensível para entender o que o mercado, o cliente, em qual nível de percepção ele está, o quão direto ou indireto você tem que ser, quais argumentos funcionam mais para aquele tipo de nível de percepção. Então, é uma arte mesmo ser copywriter. É bem legal assim. É porque você precisa sentir o mercado, né? A sensibilidade está em sentir o mercado e sentir o público para quem você pretende vender aquele produto. Sim. É o tempo inteiro você lidar com várias, muitas variáveis e que precisam ser equilibradas. E existem copies completamente erradas, né? Você deve ter feito alguma copy que não deu resultado nenhum. Sim. É normal. Essa é outra questão do copywriter. Ele tem que estar com o ego, assim, completamente controlado para entender que copy bom é copy que vende. Às vezes, você vai fazer um copy que você vai achar o texto brilhante e vai vender zero. E você tem que saber rasgar aquilo, jogar para o lixo, jogar no lixo e partir para a próxima sem ego ferido. Não é fácil ser copywriter, assim. É um jogo emocional também de você se frustrar e partir para outra. Não existe corrigir copy. Deu errado, joga fora. Começa outro do zero. Não tem como entender com 100% de precisão por que um copy deu certo ou por que um copy deu errado. São tantas variáveis que, assim, você tem que pegar o que deu certo e sugar ao máximo, tirar todo o suco dali, fazendo outros formatos, outras versões. Sugou tudo, pronto. Parte para o próximo. Deu errado, joga no lixo e faz uma coisa completamente diferente. Tchau, gente.